E agora a gente está só aguardando o momento de você vir para alegrar mais ainda a nossa vida. Um beijão do papai. E agora a gente tem que fazer um corte pequenininho. 16h25, tá? Eu vou te mostrar aí, né? Eu vou te mostrar aí, né? Eu vou te mostrar aí, né? Só a mãe, então. Só a mãe carregou. Carregou o albineiro, nada mais justo, pô.